No mesmo idioma, é comum que algumas palavras sejam faladas de formas diferentes. Isto acontece com os babuínos. Os que vivem juntos têm sotaques parecidos, mas diferentes dos encontrados em outros grupos que não habitam ao seu redor. Estes primatas são capazes de produzir uma grande variedade de sons, que podem ser usados para alertar os companheiros próximos. Além disso, também podem mudar o tom usado para corresponder ao assunto que está a ser tratado. Uma equipa realizou alguns testes com babuínos da Guiné e percebeu que estes animais vivem em grupos, normalmente constituídos por um macho e várias fêmeas, e que é comum que os machos imitam grunhidos em sinal de amizade. Percebeu-se ainda que os babuínos podem estar a reproduzir sons que ouvem, assim como os humanos fazem, principalmente quando são crianças e ainda estão a aprender a falar. Esta descoberta leva os investigadores a acreditar que apresentar o mesmo sotaque é importante para criar laços com o grupo onde se inserem, aumentando assim os níveis de confiança. E aí 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 E aí